Olha, esse é um tema que me é muito caro, assim, e um tema sobre o qual eu pesquiso já fazem alguns anos, inclusive, como você comentou, eu concluí meu mestrado recentemente, e foi justamente sobre modificações que ocorreram nas últimas décadas nessas construções antigas da cidade, aí do centro da cidade, que sim, a gente pode chamar de arquitetura histórica, a gente pode chamar de arquitetura antiga, como você preferir, são todas essas construções que documentam o desenvolvimento da cidade de Caicó, desde os primórdios ali ao redor da igreja matriz, aquelas construções mais antigas, aí a cidade foi se desenvolvendo e foi se expandindo mais, então, essas construções, elas são esses documentos concretos desse passar do tempo na cidade, né? E o que eu acho mais importante, na verdade, em relação a elas, é o fato de elas serem um cenário dessa cidade que faz parte da nossa identidade, que a gente gosta tanto de ser caicoense, a gente gosta tanto de ser daqui, de andar por aqui, de viver essa cidade, e isso faz parte do nosso cenário, e aí, quando eu vejo uma casa dessa sendo demolida, me entristece bastante, porque não é só essa parede que caiu, essa casa que caiu, como uma coisa única, específica, mas sim aquilo que ela representa, enquanto o vestígio de uma história, enquanto o cenário de uma cidade com a qual a gente se relaciona, e com a qual a gente tem uma relação de afeto. Aí, eu vi muita gente hoje falar assim, ai, que devia ser tombado, isso aí devia ser tombado, isso aí devia ser protegido, e tudo mais, e eu acredito, com certeza devia ser. Mas, mais do que isso, devia ter um trabalho muito maior por trás, porque se a gente só tombasse, a gente vê várias outras cidades que têm centros históricos tombados, e que acabam acontecendo da mesma forma, demolições. Mas o que a gente tem que pensar é em como educar as pessoas, em como conscientizar as pessoas de que aquilo ali faz parte da nossa história, da história da história de todos nós, então, não é só chegar com uma lei e proibir aquilo, porque muitas vezes isso não, no fim das contas, não é efetivo, né, acaba que não tem uma fiscalização e tudo mais, e outra coisa que eu vi o pessoal falando, vi muita gente comentando coisas do tipo, Ah, mas é, o dono pode fazer o que quiser da casa, e o dono isso, e o dono aquilo. E aí, eu acho que a gente tem vivido uns tempos que acaba que o espaço dentro da cidade tem um valor maior do que aquilo que está construído ali, né, Ou seja, aquela casa, ela não valia nada, a casa em si, valia pelo terreno, um terreno muito bem localizado, na esquina entre duas avenidas, entre duas ruas grandes, e aí seria mais pensar que tipo de cidade a gente está procurando, né, que tipo de cidade a gente quer construir, que tipo de história a gente está construindo para Caicó, não é? Porque, claro que, mesmo se aquela casa fosse tombada, o dono poderia modificar, poderia mudar o uso, não teria essa proibição, mas a questão não é nem essa, a questão é pensar o que a gente está querendo deixar para Caicó. A gente quer tirar aquilo que é histórico dentro de Caicó, e que é a imagem que a gente tem daquela cidade para colocar uma coisa genérica, que a gente não sabe ainda o que vai ser construído ali, Então, são essas questões que eu gostaria de trazer para os ouvintes da rádio, para refletirem, de que é muito mais do que apenas tombar, é muito mais do que apenas proibir que a pessoa faça isso ou aquilo. Seria mais interessante a gente, agora que já está demolida, né, usar isso como mote para começar uma discussão, para começar, talvez, ações de educação, para as pessoas começarem a refletir e entenderem essa cidade como da gente mesmo, como nossa, que se comunica com a gente e que tem um valor. Lívia, o seu raciocínio é bem interessante, né, do ponto de vista educacional. Eu vi muitos comentários na internet do ponto de vista de que é o seguinte, é bonita, a fachada é legal, mas preservar esse patrimônio significa, como você já mesmo disse, além de só achar bonito, só achar bonito não resolveria, né, do ponto de vista populacional, é algo a mais? Exatamente, não é só essa construção ser bonita. Eu gosto muito de trazer o seguinte exemplo, todo ano a gente tem, né, ou tinha, porque agora estamos em pandemia, e não estamos podendo ter, a procissão de Santana. Gosto muito de falar da procissão de Santana como um exemplo. E a procissão de Santana segue um dado percurso nas ruas. E aí você imagine, ano passado a gente não teve a procissão presencial, esse ano possivelmente a gente não vai ter. Vamos imaginar que no próximo ano, se Deus quiser, se tiver, essas ruas não vão ser as mesmas ruas. Vocês conseguem perceber que a relação que a gente tem é totalmente diferente dessas coisas que são imateriais, né, e que são do nosso dia a dia, e que são da nossa personalidade, da nossa história, da nossa identidade. Isso acontece nas cidades, isso se relaciona com as construções que estão ali nas cidades. Então, se esse cenário muda, se eu transferisse a procissão de Santana, que a gente conhece como procissão de Santana aqui em Caicó, para as ruas de um outro bairro, não seria a mesma coisa. Se eu transferisse para as ruas de uma outra cidade, não seria a mesma coisa. Então, se eu começo a transformar essa cidade, que a gente caminha sobre ela, que a gente se relaciona com ela, em uma outra cidade, que não tem nada a ver com a história de Caicó, mostra, sei lá, novas marcas, grandes lojas e tudo mais, mas não comunica com isso, que é tão precioso para a gente, fica totalmente diferente. Você consegue entender? Lívia, esse raciocínio também serve para os patrimônios públicos. Eu falo patrimônio público, quando eu me refiro a patrimônio público, eu me refiro em Caicó, no caso, por exemplo, o museu, a Casa Forte do Coó, a Casa de Pedra, o Castelo de Engadir, é o mesmo raciocínio? Sim, é o mesmo raciocínio. Inclusive, no campo do patrimônio, a gente consegue... Aliás, inclusive, no campo do patrimônio, a gente gosta muito de analisar as coisas... Estou ouvindo, que eu acho que travou aqui. Está me ouvindo? Estou ouvindo, pode repetir. Pronto. Sim, inclusive, no campo do patrimônio, a gente analisa muitas coisas como conjuntos, como várias construções, fazendo aquilo que a gente chama de um ambiente, aquele ambiente que a gente não está acostumado. Então, se muitas coisas se modificam ali naquele ambiente, acaba que fica descaracterizado. Então, claro que isso vale para patrimônios públicos, os bens públicos e tudo mais, e isso acaba valendo para os privados também, porque, mesmo sendo de propriedade privada, é algo que tem uma importância para o coletivo. Então, essa ideia do coletivo, do relacionamento do coletivo com a cidade, deveria ser levada em consideração também, sabe? Você fala aí do ponto de vista da identidade, e eu te faço a seguinte pergunta, por que que, não levando para o caso específico dessa casa em Caicó, mas por que que, ao longo do tempo, as pessoas acham, no caso da fachada da casa, por que que as pessoas acham bonita a fachada, mas, do ponto de vista da identidade, essa fachada não é reproduzida? Por que que as pessoas acham bonita a fachada antiga, mas elas acabam não construindo casas com aquela fachada? Por que que muda tanto? E, com isso, não mudaria também o processo de identidade da cidade? Não, na verdade, o que acontece é porque o que eu digo que a gente se relaciona com essa identidade são essas construções, que elas são reflexos de dadas épocas, e essas épocas, esses reflexos, essas construções, se sedimentam na cidade, ficam lá, e aí a gente se relaciona com aquelas imagens, mas, à medida que a arquitetura avança, que as coisas vão avançando, a cidade vai se expandindo, crescendo para outros bairros, a arquitetura não é mais aquela mesma, por isso também que é tão importante manter aquela que não é mais a mesma, porque não existe mais aquilo, não existe mais aquele tipo de fachada, porque aquele tipo de fachada é um tipo reflexo de uma época tal, em que se utilizava aquilo, em que se importava a decoração da Europa, enfim, várias coisas que estavam acontecendo no Brasil na época, que vinham se refletindo também na arquitetura que estava sendo construída na cidade de Caicó, e aquela casa que foi demolida agora era um excelente reflexo disso, nessa arquitetura que a gente chama de arquitetura eclética, com a arquitetura muito enfeitada e tudo mais. Então, hoje em dia já não é mais aquela arquitetura, porque a sociedade já mudou, e é importante a gente manter essas arquiteturas passadas para a gente ver como é que mudou, como é que era antes, como é que foi se desenvolvendo, e como é que é hoje. Aqui em Caicó, por exemplo, tem pontos comerciais que mudaram, fizeram a sua ambientação para o moderno, mas preservaram a fachada. Como é que, no caso do centro de Caicó, como é que é possível preservar essas fachadas unindo a arquitetura, digamos, moderna com a arquitetura antiga? Dá para conciliar? E qual seria a solução? É uma possibilidade perfeitamente possível. Na verdade, o que a gente vê na maioria das construções em Caicó, na maioria dos pontos, é uma necessidade de função, né? Você quer colocar uma outra função, aquilo devia ser uma casa, e agora vai ser um comércio, mas, para isso, você não precisa fazer grandes mudanças nas fachadas. Você pode construir vitrines, você pode construir tudo que é necessário, preservando aquilo que é coletivo, que é aquela fachada que está comunicando com a rua, que as pessoas passam ali, se relacionam e tudo mais. E tem vários exemplos muito interessantes disso. Eu sempre gosto muito de citar exemplos da cidade de Areia, porque é uma cidade que não tem um tamanho muito diferente da cidade de Caicó, acredito que é até menor do que Caicó, mas a cidade de Areia, na Paraíba, tem exemplos de arquiteturas muito parecidas com a nossa, e que as pessoas conseguiram preservar aquilo, fazer restaurante, lanchonete, diveteria, loja, farmácia, banco, tudo, sem descaracterizar essas fachadas. Então, além de tudo isso, é uma coisa que simplesmente não é necessária, que você poderia muito bem preservar aquilo, respeitar aquilo que é histórico, e fazer o seu uso ali, digo mais, na minha opinião, ainda refletindo muito mais criatividade, muito mais inovação, e muito mais apego à cultura local, que eu acho que valorizaria muito qualquer que seja um empreendimento que vá se fazer em um lugar desse. É momento do poder público começar a pensar nessa preservação, e também nessa questão cultural e educacional da população, ou já passou da hora? Já passou da hora, com certeza. Já há muitos anos a gente vê demolições como essas acontecendo, chamou mais a atenção essa, porque a casa era muito mais visada, assim, a gente passava muito mais por ali, e tinha uma arquitetura realmente muito diferenciada, muito cheia de detalhes, e que as pessoas realmente achavam muito bonito. Mas há muitos anos isso já vem acontecendo, em casas de escalas menores, e eu acredito que realmente já passou da hora do poder público começar a ter isso em pauta, que, na verdade, basicamente nunca nem tivemos. Então, isso deveria ser colocado na gestão pública para pensar políticas públicas que trabalhassem em cima do patrimônio, que conversassem com as pessoas, que conscientizassem, que saia um dia chegar uma legislação que evite esse tipo de coisa de acontecer, mas essa legislação precisa se apoiar em ações de educação, em ações de conscientização também. Você, inclusive, concluiu o seu estudo de mestrado sobre essa questão arquitetônica de TECO. Qual foi a sua conclusão? Então, no meu estudo a gente analisa muito essa evolução dessa destruição relativo a um estudo que foi feito no final da década de 90, e aí eu atualizei agora, percebendo toda a predominância de que tipos de modificações estavam acontecendo, e aí eu consegui, com isso, elaborar um material orientativo indicando se, por exemplo, você quer construir uma loja, como a gente estava falando agora, e aí, no lugar de você abrir uma fachada, uma vitrine grande, e aí você vai demolir aquelas porcas, você faz de uma outra forma e indica melhores formas de fazer. Enfim, um material que indica boas práticas para você intervir nesse casario, tentando colocar as suas necessidades ali dentro, mas sem descaracterizar aquilo que é tão importante para a história e para a cultura do nosso lugar. Esse material, inclusive, agora virou uma revista, se você me permite que eu comente sobre ela aqui, que é a revista Arcaicó, está disponível online em www.revistarcaicó.com, foi aprovada no último edital da Fundação José Augusto, e eu tenho alguns exemplares impressos também, que está lá para você colocar seu nome, e pedir um exemplar impresso para eu disponibilizar também, se a pessoa tiver interesse. Então, eu acho que é um material bastante interessante para quem olha para essa demolição dessa casa e pensou que poderia ter sido diferente, realmente poderia ter sido bem diferente, e de uma forma bem mais simples do que se imagina. Lívia, ainda falando sobre essa questão das fachadas, essa questão da arquitetura, qual seria a melhor maneira de conservar esses ambientes, de restaurar esses locais, tendo em vista que muitas dessas fachadas, o tempo vai desgastando, e seja no público ou no privado, é preciso que haja restaurações? Isso, eu acho que o melhor jeito é você pensar realmente em ficar fazendo uma boa manutenção, né? Aquela casa que agora foi demolida, se a gente for ver, ela sempre foi bem mantida, sempre foi bem colocada a pintura e tudo mais, então, se você tem uma manutenção normal, porque você teria em qualquer outro imóvel, e se você tem cuidados com aquilo ali, não vai ser uma dor de cabeça tão grande como seria, assim, não vai ser uma dor de cabeça diferente do que seria para você manter qualquer outro prédio, porque qualquer outro prédio pode dar problemas para você, e aquele também pode, sendo que o valor daquilo, em termos de estética, em termos de história, em termos de cultura, é muito superior. Então, eu acho que, claro, exige mais cuidados um pouco de conservação, mas esses cuidados não são nada de outro mundo, porque a arquitetura que tem em Caicó não tem nada muito monumental, não são coisas mais menores, né? Uma escala menor e tudo mais. Então, são coisas perfeitamente possíveis de se adequar, e a gente vê vários outros exemplos de cidades pelo Brasil que conseguiram se adequar, e que hoje, inclusive, são locais de muito turismo cultural, uma vertente muito significativa, que poderia ser melhor explorada em Caicó. No caso dos prédios públicos, você também entende que essa restauração deve ser um pouco mais urgente? Por exemplo, eu cito aqui a prefeitura antiga, né? O museu do Ceridó também. Há essa necessidade de uma restauração muito mais urgente? É, com certeza. Na verdade, a necessidade, ela é igual para todos os... para qualquer que seja o edifício. O que acontece é que, na esfera pública, a gente demanda da esfera pública que essa restauração aconteça, porque é responsabilidade de um órgão que tem que prestar contas, digamos assim, com toda a população. Então, a gente espera que isso, de fato, aconteça. Diferentemente de quando é um imóvel privado, que a gente não pode, porque não tem uma legislação em cima disso, ficar cobrando. Mas a gente, enquanto cidadãos caicoenses, a gente pode cobrar do poder público que mantenha um bom estado de manutenção desses imóveis públicos, tanto os que não são históricos, quanto principalmente os que são históricos, né? Porque é de responsabilidade deles de prezar por aquilo que acaba sendo do coletivo. Se é público, é do coletivo. Ok, Lívia. Muito obrigado pela sua participação aqui no Sistema Rural de Comunicação, mas alguma coisa a acrescentar pode ficar à vontade. Não, eu acho que eu já queria só agradecer, agradecer você pela oportunidade de falar, pela oportunidade de expressar essa opinião que, para mim, é tão preciosa, porque é fruto de muito estudo, é fruto de muita pesquisa, e é fruto também de um trabalho que eu fiz com muito carinho, que espero que sirva para, enfim, para melhorar alguma coisa aí.